A Nintendo Super Scope não funciona na TV LCD, na TV de plasma e também na TV de LED. Mas quem se importa? A Nintendo Super Scope não tem fio. Você pode ir onde você quiser, no shopping, no parque, no banco, no ônibus, e você sempre vai atingir com precisão o seu alvo. Porque a Nintendo Super Scope, ela tem a Super Mira Telescópica da Nintendo. É, meu jovem, e com essa Super Mira Telescópica, você sempre acerta o alvo. Hoje eu vou falar de um item que raramente aparece no meu canal, que é a Bazuca, a Bazuca Super Scope da Nintendo. Lançada em 92, ela vinha aí com o jogo Super Scope 6, Super Scope 6, E falando em 6, essa maldita aqui consome 6 pilhas no formato AA. Claro, como é uma Bazuca da coleção Nintendo, é óbvio, né, senhores, que tem a Mira e a Caixa também, que está guardada. E o seu respectivo aí, cartucho com os jogos, que é o que eu acabei de mencionar, o Super Scope 6. E eu não tinha falado dessa Bazuca ainda pra vocês, esse produto aí da Nintendo, que embora super desenvolvido, não passa de uma pistola de luz, como as que já antecederam no Nintendinho, e também aquela pistola do jogo Lethal Enforcers. A diferença é que ela não tem fios pra se conectar com o console. Ela transfere tudo por aquele adaptador ali, que vocês estão vendo, conectado no Super Nintendo, e por essa conexão aqui. Então, meus amigos, não falei dela antes, porque realmente não tinha nada que eu pudesse mencionar que fosse interessante. É um acessório que não causou muita inveja na época, não. Não é uma coisa assim que tenha caído no gosto das pessoas. E eu tenho ela hoje apenas por uma questão de coleção. Mas apareceu uma informação interessante, que vocês vão ver a seguir, que é o jogo Lamborghini. Esse jogo, embora seja um jogo de carro, um jogo de veículo, você consegue jogar com a Bazuca. E como isso? A Titus, ela inventou um modo novo pra esse jogo. Você recebe um menu, que pede que você faça aí a calibragem da Bazuca. E você pode, então, disparar. É, meus amigos, disparar e explodir os carros na corrida. É claro que isso não é uma coisa assim que motivou a compra da Super Scope, nem aumentou aí a sua moral. Mas é muito curioso, é uma coisa quase que difícil de engolir, que você possa jogar um jogo de corrida com a Super Scope, meus jovens. É, então eu vou deixar aí em seguida um vídeo que mostra essa iniciativa da Titus aí, uma grande fabricante de jogos dos anos 80, e fazer com que a Bazuca se tornasse mais interessante para nós, os jogadores. É isso aí, meus jovens, Super Scope, Super Scope da Nintendo, do glorioso ano de 1992. Vamos conferir. O botão pra você escolher o turbo. O botão de pause. E o botão de tiro principal. Aqui, mais adiante, o botão que controla o cursor para posição e calibragem. Aqui na frente, o emissor de infravermelho. E o diodo aqui dentro, aqui. No canhãozão. No canhãozão da bicha louca. É... Aqui, a parte mais rara, a mira. Geralmente, você encontra a Super Scope sem essa mira que é encaixada. E aí, seguindo aqui um pouco mais pra trás, a gente tem o nome dela, Super Scope. E embaixo aqui, a entrada dos componentes mais importantes. Ou seja, as pilhas. Pra que você possa fazer com que isso aí colabore com a destruição da natureza. É, meu jovem. Vou mostrar pra vocês também um pouco dos games da Super Scope. A sua arma definitiva da Nintendo. E aí implementation. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.